Vai é uma picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro Vai é uma picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro De Megane eu tô chegando, com o kit novo do ano Que a gente tem o whisky e também temos o cano Essa nova eu fiz, pra aqueles que curte Já tem o Xandom e também a Bissolute Os caras é mais pesado, os caras é a minha responsa Chega aqui no baile, vai rasgando várias ossas Se tu não se ligou, eu vou logo te explicar É um MC Colibra, novinha tu vai Vai é uma picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro Vai é uma picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro Vai é uma picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro De Megane eu captiva, meu parceiro eu só lamento Juliette e Romeu, dois caras, é um novo momento Por onde a gente chega, só passar no carro forte Cortando Vig, Evo, Red Bull e passaporte Se tu já entendeu, não preciso te explicar É um MC Colibra, novinha tu vai Vai é uma picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro Vai é uma picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro Vai amar a picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro Vai amar a picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro De Megane eu tô chegando, com kit novo do ano Que a gente tem o whisky e também temos o cano Essa nova eu fiz, pra aqueles que curte Já tem o Xandom e também a Bissolute Os caras é mais pesado, os caras é maior responsa Chega aqui no baile, vai rasgando várias onças Se tu não se ligou, eu vou logo te explicar É um MC Colibra, novinha tu vai Vai amar a picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro Vai amar a picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro Vai amar a picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro De Megane eu captiva, meu parceiro eu só lamento Juliette e Romeu, dois caras É um novo momento Por onde a gente chega, só passar no carro forte Cortando Big Evo, Red Bull e passaporte Se tu já entendeu, não preciso te explicar É um MC Colibra, novinha tu vai Vai amar a picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro Vai amar a picadilha, se liga parceiro É um MC Colibra, o cara quer justiceiro